Quando a fome aumenta... Eu preciso comer. E os preços crescem mais ainda... Então você que aumentou o preço de tudo. Até Samantha Schmutz perde a cabeça. Nós não vamos pagar nada! Não vamos pagar nada! Agora ela vai ter que fazer de tudo pra escapar da polícia. Por favor, não entrega a gente! Não vamos pagar nada. Segunda, depois de Verdades Secretas, em Tela Quente. Tchau!